Aquele mar azul, bebê E falar nisso, quero fazer um trecho com você Só imagina, eu vou baixo tudo por cima Aquela adrenalina, você toda popular Me puxar pela camisa, me pede, me bate, Ludmilla Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira, e você pode me pedir reflete Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas não tem três minutinhos, porque a festa vai continuar Maldivás, a minha de pé, minha preferida Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás, Maldivás, Maldivás Me pede, me bate, Ludmilla Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira, e você pode me pedir reflete Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas não tem três minutinhos, porque a festa vai continuar É, a minha de pé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás, a minha de pé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás Mais tarde você chegando aí com ela